Sonic 1 do Mega Drive é um dos jogos, cara, que mais sofreu hacks com modificações impecáveis, praticamente transformando ele em novos jogos. Mas por quê? Sério, por que muitas pessoas ficavam hackeando Sonic 1? Bom, isso acontece, cara, por causa do jogo Sonic 3 e Sonic Knuckles. Pois esse jogo, cara, que na verdade são dois jogos que poderiam ter sido um jogo só, vem aqui com uma espécie de fita que quando acopla uma na outra, acaba liberando uma jogabilidade diferente. Por exemplo, o Knuckles é jogável no Sonic 2, e isso é uma parada que só acontecia por modificações na ROM original. Então depois disso, muitas pessoas começaram a ter interesse em modificar realmente a jogabilidade original, acrescentando muito, mas muitos personagens. Existem sim alguns hacks que fizeram com que o jogo virasse outros jogos, mas nesse caso aqui, cara, eles acrescentaram tantos personagens que mudaram completamente a estrutura original do jogo. Cara, vocês não têm noção, é sério, existe um monte, mais um monte de personagens acrescentados por via de hacks e modificações dentro do Sonic 1 do Mega Drive. Eu tô falando de um jogo que foi lançado há mais de 20 anos, cara. Falta pouco pra completar 30. Até hoje a galera fica modificando, hackeando esse jogo, acrescentando coisas. Eu sei que tem muito mod, muito hack que é tão alterado, que mexe em toda a sua estrutura que praticamente forma um jogo novo. Só que ao mesmo tempo, tem a galera que só quer criar personagens novos para a jogabilidade do Sonic 1 original. Só que aqui, cara, é sério, uma parada muito sinistra. Eles não modificam, não é uma troca de Sprite qualquer. O cara mexe na jogabilidade, cara. As habilidades de cada personagem original de cada um dos jogos diferentes estão aqui presentes. E isso é bem legal de se jogar. E é um negócio tão insano que pra quem jogou o jogo original e gosta do jogo original, ver esses novos personagens e dar um ânimo, um gás a mais pra poder querer jogar de novo. Então, cara, é muito comum encontrar por aí vários e vários hackers. Lembrando que esse vídeo aqui faz parte da playlist História dos Jogos do Sonic e também das fangames. Já trouxe aqui vários jogos da saga principal e das fangames modificadas 2D e 3D. Tem um monte de uma série aí que tá na playlist, que também está na descrição, beleza? Então já vá deixando o like nesse vídeo, compartilhando ele no seu Facebook e WhatsApp, porque agora vamos para a história de 19 personagens diferentes dentro do jogo Sonic 1. Ai ai, cara, que nostalgia dá esse Sonic 1 do Mega Drive. Logo de cara, bom, temos que ser meio claros, né? Não dá pra jogar o Sonic 1 sem o Sonic, porque ele é o Sonic, cara! E essa aqui é a Green Hill, a fase mais fácil e simples. E basicamente o padrão de quase todo jogo 2D que for surgir depois disso. Sério, todo jogo do Sonic merece a sua Green Hill. Não são todos que tem, mas são os melhores. E aliás, é fácil terminar aqui. O Sonic é o personagem, cara, o principal que mais consegue ter pelo menos a maior fraqueza. Ele é o mais rápido, pula e só faz isso. Tanto que terminamos com ele aqui rapidão. Aliás, já dá pra ver que tem uma diferença, já que ele aqui tá com uma cara diferente na placa. Bom, como eu disse pra você, iria mudar, cara, de personagem em cada ato. O segundo aqui já é o Motabug. O Motabug, cara, esse Motabug aqui tá com a sua hack ruim completa, mas sim. Ele é rápido pra caraca, consegue destruir vários e vários badniks. E dá pra terminar, cara, esse ato aqui rapidinho de boa. É, ele não tem nada demais, não. No terceiro ato, vamos com o vilão da história. Doutor Eggman. Cara, jogar com Eggman por aqui é engraçado, porque ele não tem o pulo giratório. E ele também não pega os anéis. E sabe o pior disso tudo? Ele não é atingido pelos badniks. Porque ele é o Eggman, é ele que controla isso tudo. O jogo, cara, que coloca o Eggman como personagem principal, praticamente deixa ele parecido, sabe com quem? Aquele Nebit. Aquele coelho lá do New Super Mario Bros. Porque assim, o Eggman corre, não pega nada, não morre, não ataca ninguém. A única coisa que ele consegue interagir é com esses pontos de final de ato. Mas ele pode morrer, cara, pelo menos pros espinhos. É sério, é engraçado que os badniks vêm e atacam ele, mas não acontece nada. Se você quiser, sei lá, cara, apresentar o Sonic pra alguém bem noob, acho que a única forma da pessoa conseguir jogar, cara, é com o Eggman. Só que o que acontece quando ele chega aqui na área do chefe, já que é o terceiro ato? Enfim, nada. Até a música do chefe toca, mas o jogo já pulou aqui pra... Ah, que o Sonic terminou o ato? Ih, tá incompleto isso aqui. Até o Eggman bugou? Bom, agora vamos pra Mabel Zone. Essa fase aqui que dá um quebra-geu inacreditável. Tipo, Grand Hill você corre, mas aqui você tem que ir com mais cuidado, com calma. E logo de cara, vamos com o Knuckles. O Knuckles aqui tem uma paleta de cor diferente, né? Ele tá um pouco mais escuro. Mas sim, como ele tem o poder de planar e também de escalar, dá pra pular, cara, uma grande parte da fase, já que ele consegue escalar por cima de uma das paredes. Tipo, evitando passar embaixo da parte escura. Enfim, com o Knuckles tudo é mais fácil. Agora temos a Sally. Cara, a Sally, pra quem não lembra, ela era uma princesa que foi deportada lá naquele golpe de estado que o Eggman fez lá naquele desenho do Sonic Satan. Eu sei, muita gente esquece que ela é uma princesa. Mas enfim, ela não tem um pulo giratório aqui, mas ela dá tiros. Sim, agora faz tudo sentido, né? Porque ela fica atirando e isso faz referência àquele multiverso de creepypastas que colocam ela contra o Sonic Z. Passar com ela aqui é bem de boa. É como se estivesse jogando com uma mistura de Sonic com Mega Man, já que ela tem o poder do tiro, mas praticamente é um tiro bem fraquinho. Tanto que ela praticamente sofre, cara, pra passar aqui nessa fase. Já que a maioria dos Badniks aparecem em grupo, e como ela só pode dar um tiro de cada vez, fica complicado correr com ela por aqui. A única forma de conseguir, cara, dar um pulo giratório com ela é tipo assim, correr e apertar pra baixo. Só isso. Porque basicamente, cara, pulo giratório não vem naturalmente quando a pulo apertando o botão de pulo. Aliás, cara, ela meio que transforma aquelas estrelas, sabe? A invencibilidade numa espécie de estrelas um pouco mais vermelhas. Deve ser por causa da falta de cores nesse jogo. Bom, o terceiro ato já vamos aqui com o Charmy. Charmy, pra quem não lembra, é aquela abelha que aparece primeiro lá no jogo do Knuckles, do 32X. Charmy, aquela abelha, tem um poder de voo muito melhor do que o Tails. Tanto que ele consegue, cara, pular aqui grande parte do cenário simplesmente voando por cima da fase. E é sério, o voo dele é uma espécie de ataque rasante no ar também. E ele consegue usar isso, cara, pra poder derrotar o Eggman rapidão. Sério, o Charmy aqui é muito apelão contra o Eggman. Ah, e ele, lógico, também pode, pelo menos, liberar uma cápsula de animais. Agora estamos em Spring Hard. Cara, essa fase aqui é uma espécie de construção civil. É pelo menos o que parece, né, já por causa do cenário. Mas eu demorei tanto tempo na minha vida pra perceber que o fundo da fase tem uma cidade, cara. Sério, são prédios ali atrás. E aqui estamos com a Amy. A Amy, pelo menos, tem o visual lá do Sonic CD, que é um visual que parece mais um Sonic rosa, só que, na verdade, é a Amy com aquela tiarinha que ela usava antigamente. Ela não tem o pulo giratório e nem o spin dash. Ela dá uns saltos pra frente e o seu principal ataque é usar o martelo pico-pico, já que ela é a menina que tem o poder da marreta. Acho engraçado, essas habilidades só vieram do Sonic Adventure, aí o importaram aqui pro Mega Drive. Cara, a Amy, ela é uma espécie de Sonic aqui com menos habilidades nesse jogo. Passar com ela é um pouco mais complicado porque ela não é tão rápida também. Deram mesmo um downgrade em cima dela, coitada. Mas é legal, cara, jogar com ela porque dá uma dificuldade a mais. A Amy é uma personagem só pra aqueles que são fortes de verdade. Tem que ser muito macho pra jogar com a Amy. Bom, e agora? O que acontece se voltarmos com o Sonic? Você pode pensar até mesmo que é o Sonic normal, né? Mas não, é o Super Sonic! Pra quem não lembra da parte da história, nesse jogo aqui só existiam seis Esmeraldas do Caos. E no meu primeiro vídeo de história do jogo do Sonic, que é o Sonic 1, eu menciono que só existiam seis mesmo. E era isso, só tem seis. A Sétima Esmeralda só veio depois, por isso que você pode ver que nesse jogo os sprites dos inimigos ficam meio bugados e tal. Mas é da hora, cara. Faz uma falta um Super Sonic no Sonic 1. E último aqui temos o Ray. Ray, ele é um dos protótipos do Sonic 1, basicamente, sabe? O visual que foi sugerido praticamente pra ele. Junto com o Might e também aquele coelho. Mas sério, o Might aqui, ele tem uma habilidade muito parecida com a do Knuckles, mas só de planar. Deve ser porque na época que fizeram essa hack, não tinham a ideia de que, digamos assim, o Ray poderia ficar flutuando, planando, que nem aquela capa do Mario. É, rapaz, conseguiram pelo menos explorar um pouquinho o Ray. Essa hack run dele é bem interessante, porque jogar com o Ray, cara, é uma experiência muito parecida com o Knuckles, mas sem a habilidade de escalar. Então dá pra apelar um pouco menos. Mas é bem da hora jogar com ele. Se você não lembra, ele é um personagem que aparece quase que de forma exclusiva no Sonic Mania Plus. E também, cara, naquele Sega Sonic Arcade. Esse jogo clássico da Sega que, infelizmente, a Sega evita portar. Aliás, poderia ter mais, né? Nos jogos do Sonic, assim, com um visual mais isométrico. Seria bem da hora. Aliás, a habilidade de planar, cara, do Ray é muito útil pra enfrentar esse chefe. E é aquele Dr. Eggman que fica dando umas espetadas com aquele espinho, sabe? Ele quer furar o Ray, mas o Ray não quer deixar. Enfim, ele derrota aqui o Dr. Eggman, aí libera uma cápsula de animais. E agora vamos pra fase de labirinto. Dizem por aí que essa fase seria uma segunda fase do jogo. Que iria vir no lugar da Bumblezone. Imagina só se essa aqui fosse a segunda fase. Coitado de quem jogasse. Ela é difícil, mas não porque é uma fase complicada. Mas sim porque ela coloca, cara, o Sonic no mundo do... Sei lá, essa água verde. É engraçado, cara. Uma água verde, né? Que nojo. Jogamos aqui com o Vector. Pra quem não lembra, esse crocodilo, o jacaré, faz parte dos Chaotix. Lá do Knuckles Chaotix. Ele já apareceu em Knuckles Chaotix e essa é a maior referência dele no mundo 2D. Ele só foi voltar, cara, a aparecer, sei lá, no Sonic Boom, em episódios novos, ou até mesmo, cara, no Sonic Heroes. O legal, cara, do Vector aqui, é que ele tem uma espécie de golpe rasante, sabe? Que ele pode usar. Fora que ele é todo grandão. É um dos maiores personagens jogáveis no mundo do Sonic 2D. Por ele ser mais alto, ele consegue, cara, fazer um spin-ataque muito maior e atingir uma área bem maior dos inimigos. Mas também tem um problema. Quando ele ficar sendo carregado ou tem que passar em corredores pequenos aqui, dentro dessa fase de labirinto, ele meio que se torna um servo muito vulnerável. Aqueles espinhos que ficam subindo e descendo acabam atingindo ele quase que sempre. E também ele dá uma quicada na parede, tipo o Mega Man X. Mas só isso também. Se ele pudesse escolher pra que lado ele poderia dar o golpe rasante, seria ótimo. Aqui no segundo ato já vamos com o Shadow, mais conhecido como Sombra. O Shadow, cara, ele tem aqui as habilidades de Home Attack, pelo menos é o que parece. Já que ele dá um golpe direcionado, cara, nos inimigos. E também pode dar uma espécie de chute. Sério. Esses mesmos chutes que saíram lá do Sonic Adventure 2. Cara, jogar com o Shadow aqui é tipo melhorar a jogabilidade do Sonic Clássico. Sério. E é um visual muito mais próximo do Sonic Clássico com a habilidade do Home Attack. Tem uma galera que não gosta desse estilo, sabe? Colocar o Home Attack em jogos 2D, mas dá uma nova dinâmica. E com o Shadow aqui, essa fase fica bem mais rápido. É só usar o Home Attack que ele consegue ir bem mais rápido embaixo da água. E como ele dá de cara com um monte de inimigo, cara, o chute dele é muito útil aqui. Mas é engraçado porque ele também fica alterando os sprites. Até as bolhas ficam meio rosas também, só por causa do vermelho da sua pele. Aliás, é o que mais tem aqui. Até os espinhos ou até as estrelinhas da invencibilidade mudam de cor. Ficam um pouco mais avermelhadas. E no fim, temos aqui o Metal Sonic. O que o Metal Sonic tem de tão especial aqui? Bom, ele é um robô. Robô do Sonic. Dizem por aí que ele é o Sonic que ficou preso na linha do tempo lá naquele planeta do Sonic CD. E o Dr. Eggman conseguiu transformar ele em Metal Sonic. É uma teoria. Um dia farei teorias sobre ele. Mas sim, Metal Sonic tá aqui. E não tem uma mudança muito expressiva não, cara. Bom, ele é um robô que consegue entrar embaixo da água. Parabéns. Mas, rapaz, ele precisa de ar. Que tipo de robô precisa de ar, cara? Mas fazer o quê? Esta hack room que coloca o Metal Sonic jogável no Sonic 1 não modificou a necessidade dele de pegar pelo menos um pouco de ar. Pelo menos poderiam ter ajeitado isso. Imagina, cara. A fase de labirinto seria menos pior se fosse assim. Então é tipo uma jogabilidade próxima do Sonic 1 original, né? E isso aqui se ferra um pouquinho quando chegamos no chefe. Cara, esse Dr. Eggman é simplesmente colocar, cara, o Metal Sonic pra enfrentar um monte de armadilhas. Espinhos. Aquelas gárgolas que ficam cuspindo fogo embaixo d'água. Que é estranho. E ele fugindo. Essa é uma armadilha que, no final das contas, quando o Dr. Eggman vê que não deu certo, ele foge. Eu fico pensando como que seria engraçado se conseguíssemos atingir os oito golpes dele, né? Enfim. Ele libera aqui os animais da grande cápsula e aí termina esse ato. Agora estamos com a Bunny. Ou a Bunny. Rapaz, a Bunny é uma das personagens mais tristes da série Sonic. De verdade. Ela é uma daquelas personagens que surgiram nos quadrinhos e no desenho do Sonic Satan. E ela foi meio que resgatada no momento que ela estava sendo convertida. Ou seja, transformada em robô. Pelo robotizador do Dr. Eggman. Então aqui ela tem essas partes robóticas. Ela meio que dá um super golpes. Tipo com um gancho com seu braço que está robotizado. E também, cara, consegue ficar voando pelo menos um pouquinho por alto. Parecido com o Mega Man X com armadura. Ah, e também tem o Spin Dash dela, que é uma espécie de Dash, na verdade. E ela está aqui em Starlight. Essa grande cidade com um céu cheio de estrelas numa noite tão bela. Que na verdade fica numa área bem alta em alguns arranha-céus de uma grande cidade. Rapaz, terminar a fase com a Bunny é tão fácil. Ela é uma das personagens mais apelonas que tem nesses mods que eu acabei encontrando. Agora temos o Mighty. Rapaz, o Mighty. Olha só. Um dos melhores personagens engraçados que já vimos aqui nas animações do Sonic Mania Adventures. Ele é um dos protótipos lá do Sonic também. Ele é jogável no Sonic Mania Plus e no amado Sonic Arcade. Ah, jogo maravilhoso. Sério, cara. Olha isso. O Mighty aqui não tem tantas e tantas habilidades, não. O diferencial principal dele aqui é usar o Spin Dash. Pelo menos o cara que fez esse mod praticamente só colocou isso pra ele. Mas pro terceiro ato temos aqui o Meshasonic. Rapaz, esse cara é o robô grandão poderoso pra caraca. Como ele é grande, é fácil de ser atingido por aqui. Mas ele, cara, também tem os, digamos assim, seus diferenciais. Ele pega a velocidade bem rápido e o seu Spin Attack, né? O seu giratório é muito maior também. Tão grande como o do Vector. Só que esse aqui não é um personagem canônico na jogabilidade 2D, né? Pra quem não se lembra, ele é o terceiro robô que o Dr. Eggman usa lá no Sonic 13 Knuckles. Aliás, a segunda parte da história do Sonic 13 Knuckles é basicamente, cara, enfrentar todas as maldades ou robôs que ele estava controlando. Já que quando ele perde da luta contra o próprio Sonic, ele sofre, cara, uma espécie de upgrade. Tipo, ele suga, cara, os poderes da Esmeralda Mestra e fica forte pra caraca. Enfim, jogar com ele aqui é a mesma coisa que jogar com o Sonic com o Spin Dash. Só isso. Porque não tem nenhum diferencial, não. E é engraçado que quando chegamos no chefe com ele, tipo, o Dr. Eggman tá muito bronzeado com a cara toda vermelha. E as bombas estão um pouco mais escuras também, mas só isso. E ele, como é tão alto, ele consegue atingir rapidão, cara, o Eggman. Nem precisa atacar as bombas das gangorras. Enfim, ele termina esse ato aqui e parte pra próxima fase. Agora sim, temos o Tails! Rapaz, o Tails foi o primeiro mod, grande mod, na verdade, que colocaram lá no Sonic 1 do Mega. Serão. Por quê? Porque a galera queria muito saber como é jogar com o Tails lá. E não é o Tails comum, é o Tails que voa. Porque ao contrário das versões novas dos jogos do Sonic e tal, esses relançamentos, principalmente do Android. O Tails, cara, no Sonic 2, quando ele apareceu pela primeira vez, ele não voava. E sim, esse mod que colocava ele no Sonic 1 do Mega, colocava ele pra voar também. E ele tá aqui, cara, em Scap Brand. A porta de entrada pro grande laboratório, ou indústria, que o Eggman construiu. Aqui eles queimam muito combustível, tem fogo, tem bomba, tem áreas que ficam tentando esmagar o coitado do Tails e tal. E como o Tails tem um poder de voo, pra ele fica muito mais fácil, né? Porque, cara, é só sair voando pela fase, mas tendo que passar também em alguns buracos. No final das contas, o Tails termina esse ato aqui sem problema. Aí depois, dentro do laboratório, meu amigo, temos aqui... Olha só quem veio! O Sonic! Mas não é o Sonic comum, cara. É o Sonic daquela hack room maravilhosa. Ah, Ordinary Sonic Hack. Pra quem não sabe, é o jogo que tenta adaptar a perseguição do Sonic e Zé contra o Sonic normal. O Sonic normal vai correndo por aqui de boa, pegando os anéis. Só que, de repente, o Sonic e Zé, cara, ele começa a perseguir o Sonic. E todos os anéis ficam distorcidos, ficam vermelhos. E se o Sonic pega esses anéis, ele toma dano. Não só isso, ele precisa escapar, cara, do Sonic e Zé o mais rápido possível. Senão, o Sonic e Zé vai pegar ele e aí vai destruir o Sonic. Mas se o Sonic conseguir vencer, cara, terminar esse ato aqui... Bom, o Sonic e Zé, coitadinho, vai ficar lá. Lamentando a sua derrota no final do ato. A última personagem que aparece por aqui, ou penúltima, é a Tikal. Pra quem não lembra, Tikal, cara, é uma das echidnas que surgiu antes do Knuckles nascer. Ela é uma das antepassadas do universo lá do Sonic, que apareceu em Sonic Adventure. Ela fica tentando se comunicar com Knuckles, Tails, até mesmo Sonic. Pra poder avisar exatamente sobre a profecia da criatura Chaos. Aliás, ela tem uns contatos direto e consegue conversar, cara, com a Esmeralda Mestra. A jogabilidade dela aqui não é muito diferente não, mas ela tem uma espécie de rasante que dá com os dois pulls pra frente. Não é um home attack, não é home attack mesmo. Mas ela dá tipo um 10 pra frente, só isso mesmo. E agora, o chefe final, que aqui no caso está como Negative Outlook. Estamos com a Sônia, aonde ela tem aqui um pull duplo praticamente, um pull giratório duplo, que ela pode usar pra enfrentar, cara. Eggman Nega. E sim, esse aqui é o chefe final modificado no jogo onde a Sônia aparecia. Cara, pra quem não sabe, a Sônia é uma personagem daquele desenho do Sonic que é o Sonic Underground, aonde o Sonic é um príncipe e tem 12 irmãos, aonde precisam seguir uma espécie de profecia maluca e a mãe deles nunca se reúne com eles pra poder dar um golpe final do Eggman. É, é bizarro, mas é isso que aconteceu. E sim, meu amigo, é um desenho musical, eles cantam pra caramba. Por isso que é Underground, porque eles são uma banda Underground. Eu entendi a referência. E o Eggman Nega é o Eggman do futuro, que volta para o passado pra causar um caos. E esse é engraçado porque dá uma dúvida se ele realmente é do futuro ou se ele é de outra dimensão. Porque quando ele apareceu lá em Sonic Rush, ele era um Eggman de outra dimensão. E quando ele apareceu lá no Sonic Rivals, do PSP, que é o jogo de corrida, ele era o Eggman do futuro. Enfim, com o Sonic é fácil, derrotamos ele. E aí vemos, cara, 19 personagens, 19 hack-ons diferentes sendo jogadas dentro do Sonic 1 do Mega Drive. Rapaz, eu não sei se você já viu ou já jogou alguma dessas hack-ons que muitos me pediam pra falar sobre elas aqui. Eu não gosto muito de troca de pura de sprites, eu gosto quando muda muito a jogabilidade aqui. Mas, digamos assim, eu queria fazer um vídeo especial e tal. Então, com a ajuda do canal Motizuki, que me ajudou a recolher essas gameplays e tal, cara. Pô, pude fazer aqui. São 19 personagens diferentes. Eu não sei qual que faltou, mas existe muito mais. Sério, existe aqui até de personagens que não são da SEGA. Digo isso pelo Mario, Kirby, até mesmo Pikachu já tem uma versão aqui. E alguns já fiz vídeo aqui no canal. Aliás, é bom, cara, reunir isso, porque tem como explorar tanto, mas tanto mesmo, cara. Sonic 1 é um jogo tão hackeado e tão modificado que criaram vários e vários jogos diferentes só usando essa mecânica. E agora, cara, temos aqui uma mecânica nova, uma engine nova, que é a engine do Sonic Mania. Eu não sei se você percebeu, mas a maior comemoração do Sonic Mania não é necessariamente o jogo ser lançado. Mas sim, porque ele vai abrir portas pra modificações muito maiores. E já tem muitas personagens. Agora imagina, eles alterando fases e chefes também. Ai, ai. Sonic vai ganhar muitas hackhons e pode ter certeza que vai ter muito mais pro futuro. E eu fico feliz, porque aí eu posso jogar muito mais com vocês aqui. Então é isso. Comenta aí qual desses aí você achou que faltou. Comenta aí qual personagem você queria ter visto nesse vídeo aqui. Quem sabe, porque Sonic 2 também tem um monte de mods, né? Só pra lembrar. Então é isso, galera. Muito obrigado, de verdade, por terem assistido esse vídeo até o final. Pra assistir esse vídeo e ter ficado aqui até o fim. Obrigadão mesmo. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo. Meu nome é Sombra. Hã? Sombra. Hã? Sombra. Oh, 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 oh.